Bem-vindos, irmãos e irmãs. Que alegria! Hoje é segunda-feira, dia 10 de outubro. Quero te cumprimentar. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe, que todos os santos possam te proteger e que Santa Teresa de Jesus te ilumine, porque nós estamos na semana na qual celebramos a novena de Santa Teresa de Jesus. Sábado, dia 15, é o dia dela. Então convido a você para que nós rezemos também pela intercessão de Santa Teresa. Eu sou o Padre Adilson Vieira, Conectados na Fé. Aqui nós estamos. Por esse canal nós queremos chegar a mais pessoas e eu te convido para que você nos ajude. Deixe aí o seu joinha, também um comentário, para que nós possamos chegar a mais pessoas. Compartilhe o nosso vídeo, divulgue o nosso trabalho, divulgue a Palavra de Deus, para que assim nós possamos alcançar mais corações. Que Deus te abençoe, é sempre alegria, tá bom? Bom, vamos ouvir o Evangelho desta segunda-feira, o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, Essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os Ninivitas, assim também será o filho do homem, para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os Ninivitas se levantarão, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos. Essa palavra que acabamos de escutar, Jesus, nesse diálogo, dizendo que esta é uma geração má, porque essa geração procurava sinais, e nenhum sinal lhe seriam dado, a não ser aquele sinal de Jonas, como o próprio Jesus fala aqui no Evangelho. E aí Jesus começa a dizer que ele é maior do que Jonas, que ele é o maior sinal, porque é a partir dele que nós somos convidados a termos a graça da salvação. Por isso que em Jesus está contido toda a nossa realidade de um projeto que Deus quer para a humanidade, e quis e vai querer sempre, porque é em Jesus que nós somos libertados. Então por isso que aqui o Evangelho nos mostra que esse maior sinal que nós podemos ter é a cruz do nosso Senhor, que nos libertou. A cruz de Cristo é o sinal do cristão. Por isso que quanto mais temos a presença dessa cruz como sendo o sinal da redenção para cada um de nós, mais assim a gente vai percebendo o amor que Deus tem por toda a humanidade, e de modo especial por cada um de nós. Então por isso que Jesus fala aqui no Evangelho de hoje, né? Nenhum sinal lhe será dado a não ser aquele sinal que Jonas fez, porque Jonas passou três dias no ventre da baleia, igualmente a Jesus que passará três dias no ventre da terra para depois ressuscitar para cada um de nós. E o próprio Jesus Cristo coloca, né? Dessa mesma forma. Assim também será o Filho do Homem para esta geração. O Filho do Homem é aquele que veio para julgar a humanidade, veio para julgar a cada um de nós. Então por isso, meus irmãos, que eu te convido a ouvir sempre a Palavra de Deus, deixar com que ela chegue no nosso coração e cada vez mais nós possamos crescer na nossa fé. Que nós possamos ouvir sempre a Palavra. Que Deus te abençoe, que Santa Teresa de Jesus te interceda. Aqui atrás eu também tenho uma relíquia de Santa Rita de Cássia. Que essas santas possam te ajudar a cada dia a mais escutar a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pô, Padre. Fiquem com Deus. Tchau, pô, Padre.